Música 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 Não, ele vai acampar de casa. Pé, ele é bom. Isso é bom, ele não acampou? Não, ele não acampou? Um é aí, ele vai acampar. É bom, ele não acampou. É bom acampar? Sim. É bom acampar? É bom acampar o acampar? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? É isso, mano Aaaaaaah Matei O assassino de... Nossa, olha o que o bichinho matou Um louco Hum, hum, hum Esse bichinho demoníaco que matou tudo isso Ah, louco, bicho Qual louco, bicho Esse mangusto Eu tô aqui assassino matando ele É isso aí Esqueça o like Tchau 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 Tchau